Filosofia Política Filosofia Política Filosofia Política Filosofia Política de alta monta, enfim existe uma graduação podemos dizer assim, e ele continua uma vez que entre todas as formas de poder entre aquelas que socialmente ou estrategicamente são mais importantes estão o poder econômico, o poder ideológico e o poder político então não é nem só o poder político, que é o elemento mais preocupante mas também o poder econômico e o poder ideológico, e pensem bem comigo, e se essas coisas se misturam o poder político o poder econômico e o poder ideológico não é assustador a gente falar aqui da teoria das elites porque eu tenho falado pra vocês já alguns três ou quatro áudios, onde mencionam o capitalismo woke e ao que parece você tem uma mistura aí dessas três coisas, economia ideologia e política, ou eu estou mentindo ou eu estou enganado enfim, ele vai dizer aqui, a teoria das elites nasceu e se desenvolveu por uma especial relação com o estudo das elites políticas ela pode ser redefinida como a teoria segundo a qual em cada sociedade o poder político pertence sempre a um restrito círculo de pessoas o poder de tomar e de impor decisões válidas para todos os membros do grupo mesmo que tenham de recorrer a força em última instância deixa eu só abaixar um pouco essa luz que essa letra aqui está muito brilhosa eu deixo um fundo escuro mesmo assim no aparelho eletrônico a letra fica muito brilhante incomoda a vista acho que eu recomendo para quem tem condições comprar um Kindle na verdade é um Kindle mais barato que o celular então valeria a pena nesse quesito aí ele fala aqui a formulação hoje tomada clássica tornada clássica dessa teoria foi dada por nada mais nada menos que Gaetano Mosca numa obra chamada Elemente di Scienza Política deve ser Elemente da Ciência Política imagina de 1896 é um pensador italiano até onde eu me lembro da Etano Mosca Italiano confiram-me aí depois isso aqui foi em 1896 tem um trecho aqui que ele vai falar o seguinte o próprio Mosca entre as tendências e os fatos constantes que se acham em todos os organismos políticos um existe cuja evidência pode ser a todos facilmente manifesta em todas as sociedades a começar por aquelas mais medíocremente desenvolvidas e que são apenas chegadas aos primórdios da civilização até as mais cultas e fortes existe duas classes de pessoas a dos governantes e a dos governados a primeira que é sempre a menos numerosa cumpre todas as funções públicas monopoliza o poder iguais às vantagens que a ela estão anexas enquanto que a segunda mais numerosa evidentemente é dirigida e regulada pela primeira de modo mais ou menos legal ou de modo mais ou menos arbitrário e violento fornecendo a ela ou ao menos aparentemente os meios materiais de subsistência e o que são necessários a vitalidade do organismo político que coisa né há críticas tá essa ideia aqui vai comprando a ideia logo de início calma vamos primeiro entender o que ele quer dizer por teoria das elites para poder ver até onde isso vai e quem são os críticos e por que criticam essa ideia bom a fortuna do termo elite porém remonta a Pareto Filfetto Pareto já tinha mencionado algo a esse respeito que alguns anos depois ele vai dizer aqui por influência de mosca eles são contemporâneos enunciou na introdução a uma obra que se chama socialismo enfim a tese segundo a qual em toda a sociedade há uma classe superior que detém geralmente o poder político e o poder econômico a qual se deu o nome de aristocracia ou elite é é muito interessante pensar nesses termos porque se a gente admitir por exemplo uma aristocracia ou uma elite mundial no plano digamos assim ocidental porque quando você fala de ocidente você fala de uma hegemonia frente ao oriente tá ainda que o oriente resista e geralmente resiste de um modo errado né porque tenta resistir com não aristocracias mas autocracias né e ditaduras e tudo mais na África na Ásia na parte da Europa ali enfim no caso da Rússia é mas mais pra Ásia então quando você pensa nessas tentativas de resistência ao ocidente é porque é um ocidente hegemônico e se o ocidente é hegemônico e tem uma elite veja bem que mistura esses elementos chamados aqui econômico um ideal que se torna ideológico e político será mesmo diante disso que podemos falar de soberanias nacionais no ocidente à luz dessas relações de caráter internacional é um tema bem polêmico bem polêmico no mínimo na parte 2 o Norberto Bob vai dizer o seguinte primeiro título os precursores dessa teoria que é o Caetano Mosca o Vio Freto Pareto e Michelis mas ele vai falar que toda sociedade seja dividida em governantes e governados e os governantes sejam uma minoria é uma tese que certamente não é nova comum a todos os escritores que tinham condividido uma concepção realista da política a visão realista da política que segundo alguns teóricos nasce com Montesquieu ou não Montesquieu mas precisamente Maquiavel Maquiavel propriamente dito apesar que Maquiavel é uma contradição erene porque se a gente for levar a sério Maquiavel o próprio Maquiavel teria que morrer pelo realismo político dele já que ele não poderia ser conselheiro do PIN é uma história interessante essa da filosofia da política principalmente bom mas enfim ele vai dizer o mesmo Mosca de resto reconheceu ter tido alguns precursores citando aqui Saint-Simon Tiny e Marx e Engels a visão do Marx tem isso mas o Marx está dizendo que a coisa vai funcionar na burguesia a gente vai ver melhor isso bom o que permite considerar Mosca mais ainda do que Pareto a parte a diatribe entre os dois sobre a respectiva prioridade nesse termo desse conceito o primeiro teórico da classe política é o fato de que ele apresentou essa tese como o ponto cardeal de uma concepção que pretendia ser científica a saber fundada sobre uma paciente e imparcial observação dos fatos que não foi o caso do Marx por exemplo não tem científico em que sentido não mais a priorística diz aqui o texto nem mais a priorística nem ideológica ou ideologizante da política elevou-se a lei constante e certa de toda a sociedade política primitiva evoluída antiga ou moderna dela tomou o ponto de partida para reformular de maneira nova alguns conceitos fundamentais da teoria política tradicional como a das três formas clássicas de governo todos os governos partindo da teoria da classe política são oligárquicos é uma afirmação polêmica mas enfim para renovar a própria matéria da ciência política a calda deveria concentrar sua atenção na natureza diversa e nas diferentes características dos tempos e das civilizações nos problemas da formação e da organização da classe política além disso Mosca não se limitou a enunciar o princípio segundo o qual existe em toda a sociedade uma classe política composta por um número restrito de pessoas mas procurou também dar uma explicação do fenômeno insistindo repetidamente sobre a observação de que a classe política encontra sua própria força no fato de ser organizada entendendo por organização tanto o conjunto de relações de interesse que induzem os membros da classe política a coligarem-se entre si e a constituírem um grupo homogêneo e solidário contra as mais numerosas ou a mais numerosa dividida desarticulada dispersa e desagregada classe dirigida como aparelho ou máquina estatal da qual se serve a classe política como instrumento para a realização de seus próprios fins com base nessas características portanto a teoria da classe política é habitualmente também chamada teoria da minoria organizada é uma minoria organizada frente a uma maioria desorganizada e quando uma minoria começa a gritar muito bom aqui no ocidente gente vamos considerar que existem muitos tipos de minoria existe um grupo minoritário que forma um bloco que podemos considerar assim a ala progressista ele ser um bloco que tem um referencial faltado até em uma agenda então formando um bloco minoritário mas você tem também minorias outras que formam tribos urbanas que querem ter voz terão efetivamente voz e que portanto são dissidentes dessa pauta mais progressista e aí nesse sentido você tem uma grande polarização na sociedade até que ponto podemos dizer que existe uma minoria organizada frente a uma maioria desorganizada fica a questão mas enfim continuando aqui contribuiu certamente para fazer ressaltar particularmente a teoria da classe política e para fazer dela uma espécie de tema dominante da ciência política a circunstância de que mais ou menos pelos mesmos anos a teoria fosse acolhida por um personagem importante no campo das ciências sociais internacionalmente conhecida em contraste com o provinciano do Mosca e que se chamava repito aqui de Fredo Pareto já na introdução da obra dele Sistemas Socialistas Pareto chamou atenção para o fato de que sendo os homens desiguais em todo o campo de sua atividade e de fato é não adianta choro as pessoas não são iguais o que não implica que não tenham direitos iguais frente àquilo que chamamos ou desejamos que é a isonomia todos debaixo da lei com direitos e deveres infelizmente do plano concreto às vezes há um boicote disso por conta justamente daqueles que não querem de colar em um branco que não querem os deveres só os direitos mas é outra história ele diz aqui dispõe-se em vários níveis que vão do superior ao inferior no termo de que as pessoas são diferentes chamou de elites aqueles que fazem parte do grau superior deteve-se particularmente sobre os indivíduos que ocupando os graus superiores da riqueza e do poder constituem a elite política ou aristocracia aliás quem gostava muito do Wilfredo Pareto é nada mais nada menos que Mussolini só que o Pareto em si não era um fascistóide não corramos esse erro aliás se você quiser entender um pouco mais sobre o fascismo escute meu podcast a esse respeito usando também a mesma fonte aqui que é a dicionário de filosofia política do Bob mas continuando mais do que dos problemas da constituição e da formação da classe política Pareto foi atraído pelo fenômeno da grandeza e da decadência da aristocracia porque há um momento de decadência também esses caras não são deuses eles querem ser mas não são uma hora eles vão decair e o próprio sistema vai decair tudo bem que alguns sistemas se tornam tradições mas haverá momentos na história que vai sim para aquecer bom e é dito aqui pelo fato de que as aristocracias não duram e a história é um teatro de contínua luta entre uma aristocracia e outra o que o Pedro está dizendo é que você pode ter uma minoria organizada mas pode surgir outras e vai haver lutas entre elas outra obra do tratado de sociologia geral acho que é alguma coisa assim que está escrito aqui foi em 1916 a teoria do equilíbrio social é fundada em grande parte sobre o modo como se combinam se integram e se intercambiam as diversas classes de elite cujos principais são as políticas essas tem dois polos que seriam os políticos que usam a força chamados de leões por ele e os que usam a astúcia de raposa uma coisa meio maquiavel as figuras do próprio maquiavel que ele utiliza ali na hora aí ele fala aqui as econômicas como os polos nos especuladores e nos banqueiros e as intelectuais onde se contrapõem continuamente os homens de fé e os homens da ciência curioso né essas dicotomias que ele faz aqui nos anos que intercorrem entre as duas obras de Pareto 1902 até 1916 um outro autor Roberto Michels inspirando-se nas ideias de Mosca e de Pareto mas mais nas do primeiro do que nas do segundo mais no caso de Gaetano Mosca publicou primeiro em edição alemã em 1910 ele era alemão depois em edição italiana porque ele viveu na Itália inclusive ele faleceu na Itália até onde eu vi aqui uma obra que estudando a estrutura dos grandes partidos de massa em espécie do partido social democrático alemão colocou em relevo no âmbito de uma grande organização como as dos partidos de massa o mesmo fenômeno da concentração do poder num grupo restrito de pessoas que Mosca tinha constatado na sociedade em geral ou seja um afunilamento dos poderes a um determinado grupo que será a elite a este grupo de poder deu o nome de oligarquia usando um termo que diferentemente de aristocracia usado pelo conservador Pareto tem uma conotação negativa no caso aqui de Michels é completamente negativa e revela que para o autor proveniente das filas de movimento socialista o fenômeno tinha um caráter degenerativo ainda que inevitável é inevitável mas bom que não é enfim então é inevitável que o induziu a formular precisamente a famosa ou mal afamada lei férrea da oligarquia mas o que diabos é isso? bom ele vai dizer aqui mas ele fala cuja enunciação mais conhecida é a seguinte sobre lei férrea da oligarquia a organização é a mãe do predomínio dos eleitos sobre os eleitores quem dá esse privilégio a organização dos mandatários sobre os mandantes dos delegados sobre os delegantes você está delegando você está votando depois que isso acabar aquele eleito terá privilégios quem diz organização diz oligarquia dirá Michels Michels enfim com quantas relações entre organizações e grupos de poder segundo ele seja o inverso da que foi proposta pelo Gaetano Mosca porque para o Mosca a organização é um instrumento para a formação da minoria governante enquanto que para o Michels é a mesma organização que tem por consequência a formação de um grupo oligárquico daí a obra dele constitui uma confirmação histórica e empírica da teoria elitista uma verificação num campo específico como um dos partidos de massa e mostrando a possibilidade de uma mais ampla aplicação contribuiu para consolidar o seu sucesso apesar dessas pequenas diferenças entre os três foram os autores que mais trataram pelo menos primordialmente desse tema a terceira parte do artigo dirá sobre a interpretação conservadora e a interpretação democrática da teoria das elites vamos a ela então o Bob começa dizendo a fortuna da teoria das elites ao nascer tome fortuna aqui dentro da linguagem da filosofia política ao nascer dependeu do fato de que não obstante a pretensão de valer como teoria científica ou melhor ainda como primeira teoria científica no campo da política surgiu como uma fortíssima carga polêmica antidemocrática e antissocialista que refletia bem o grande medo das classes dirigentes dos países onde os conflitos sociais eram ou estavam para se tornar mais intensos do ponto de vista ideológico essa teoria especialmente na exposição paretiana do Feito Pareto que politicamente foi a mais divulgada foi uma das muitas expressões através das quais se manifestou no final do século a crise da ideia do progresso indefinido que havia caracterizado o período da burguesia ascendente e o ideal do democratismo igualitário que teve de sustentar o choque com a dura e áspera lição do darwinismo social principalmente no caso do nazismo que era vamos colocar assim fãs incondicionais da ideia darwinista transformaram o darwinismo social que já é uma aporia no misticismo que já é ruim o darwinismo social transformando esse misticismo aí virou nazismo aí virou um troço entragável que defendia aí ele fala ok no darwinismo social que defendia peraí deixa eu só voltar um pouquinho pra gente entender melhor essa parte aqui que havia caracterizado o período da burguesia ascendente ideal de democracia igualitária e o darwinismo social na seleção através da luta as impiedosas mais necessárias condições de evolução a evolução podia fornecer bons argumentos a quem na verdade tinha interesse em demonstrar que a história é uma repetição monótona de conflitos onde não contam os ideais mas a força e a astúcia fica uma coisa assim animalesca mesmo a lei do mais forte no final das contas ou do mais astuto e que as chamadas revoluções não são mais do que a substituição de uma classe dirigente por outra que as massas cujo advento é considerado iminente pelos reformadores sociais e a quem se atribui valor palmatúrgico ou são os novos bárbaros ou apenas um exército de manobra de nova classe política em ascensão ou seja uma troca de poder você tirou o quizar para colocar lá a ditadura do proletariado bom a gente viu que a natureza humana é a natureza humana mas enfim a teoria das minorias governantes caminha para e passo com uma concepção essencialmente desigual da sociedade como uma visão estática ou inteiramente cíclica da história com uma atitude assim não é progressista no sentido unilinear por isso que é cíclica com uma atitude mais pessimista do que otimista da natureza humana uma coisa meio nittiana com uma incredulidade quase total em relação aos benefícios da democracia então isso coloca a democracia em xeque pelo que eu entendi ao que parece sim porque no final das contas parece que eu acho que o problema dessa teoria das elites é a questão de colocar isso como uma necessidade sempre a gente vai caminhar para um afunilamento e aí eu vejo que isso é aporético mas pelo menos em termos de tendência talvez eles estivessem certos mas o fato é uma incredulidade perante a democracia uma crítica radical também do socialismo como criador de uma nova civilização e com uma desconfiança que se aproxima do desprezo pelas massas portadoras de novos valores essa concepção que faz parte da teoria das minorias governantes é sustentada por mosca e pareto Michels é mais moderado nisso pelo menos nos primeiros anos os resultados da pesquisa científica não conseguiram amolecer nele as aspirações e as esperanças democráticas no primeiro momento de sua aparição a teoria das elites serviu de bacia coletora de todos os humores antidemocráticos e antissociais ou melhor antissocialistas mas exatamente por alguns antidemocráticos porque também antissocialistas provocados pelo aparecimento do movimento operário e permitiu formular de uma maneira que até então deixa eu aumentar essa letra aqui até então não tinha sido assim tão nítido a antítese elite-massa massa-elite onde o termo positivo era o primeiro e negativo o segundo e onde o sujeito histórico teria sido não as elites mas as massas mas já através de michels e de mosca numa segunda etapa cuja obra conclusiva é a segunda edição dos elementos da ciência política de 1923 a teoria das elites foi se impondo por seu valor heurístico uma abrangência assim que eles queriam dar de forma científica quase universal diria de tal forma que separando-se pouco a pouco de sua matriz ideológica foi acolhida como teoria historicamente correta por seu valor científico por escritores liberais e até democráticos também como os italianos Einaldi e Crotti Salvemini e Gobetti esse aqui eu não conheço muito bem então talvez tenha errado a pronúncia dele bom por seu lado mosca abrirá o caminho para uma interpretação não ideologicamente restrita pela teoria distinguindo num capítulo acrescentado à segunda edição da obra dois modos diferentes de formação das classes políticas segundo o poder se transmite por herança de onde provém os regimes autocráticos ou buscando continuamente realimentar-se nas classes inferiores de onde nascem os regimes democráticos distingue também dois modos diversos de organização das classes políticas o poder que desce do alto e que dá lugar aos regimes autocráticos e o poder que vem de baixo e dá lugar aos regimes que por falta de outro termo mosca chamou de liberais mas que teria podido chamar também corretamente de democráticos embora num sentido em que democracia se contrapõe não aristocracia mas autocracia ele continua dessa forma a diferença entre regimes aristocráticos e autocráticos por um lado e regimes liberais e democráticos por outro não deve ser mais pesquisada na presença de uma classe política mas no fato de que nos primeiros existem elites fechadas e restritas enquanto que nos segundos as elites são abertas e amplas aí ele diz depois de mosca dentre os maiores teóricos das elites na Itália conta-se o escritor democrático Guido Dorso ligado aí à experiência cubetiana da revolução liberal ele escreveu em 1944 como viático para o novo estado democrático que deveria surgir das cinzas do fascismo um ensaio intitulado ditadura classe política e classe dirigente na qual partindo da constatação irrefutável da existência em toda a sociedade de formações oligárquicas que constituem a ossatura de toda a estrutura social cortemos aqui suporte a elas segundo ele diz descreveu as relações entre classe dirigente e classe política entre classe política no governo e classe política na oposição um regime pluralista e um escritor liberal Filippo Burzio fervoroso seguidor de Pareto que publicou lá em 1945 após a libertação do fascismo o livro Essência e atualidade do liberalismo após afirmar que tudo que se faz de original e de criativo no mundo é obra de minorias passa a sustentar que as melhores elites são aquelas que se formam através da luta e estão em contínua concorrência entre si como afirmam as doutrinas liberais as quais sendo eleitas e controladas periodicamente pelos cidadãos não se impõem mas se propõem como afirmam as teorias democráticas elas não estão se impondo elas estão se propondo mas no fundo são as minorias enquanto elites que realmente movem e fazem coisas grandiosas no mundo segundo essa ideia e aí na parte 4 o subtítulo é o seguinte o sucesso da teoria das elites nos Estados Unidos então vamos ver Mosca, Pareto e Michel são habitualmente considerados fundadores dessa teoria mas a teoria das elites conquistou verdadeira cidadania na ciência política contemporânea renascida e renovada nos Estados Unidos desde o momento em que foi acolhida reelaborada e divulgada por Harold Leswell Harold D. Leswell mais ou menos pela mesma época que foi introduzido entre os estudiosos americanos e ampla e acirradamente discutido através da afortunada tradução inglesa do tratado de Pareto em 1965 numa de suas obras principais quem obtém o que quando e como de 1976 o primeiro capítulo elite se abre com essas palavras o estudo da política é o estudo da influência daqueles que a exercem aqueles que tem influência são aqueles que tomam a maior parte daquilo que se pode tomar os valores disponíveis podem ser portanto classificados como valores de deferência de renda e de segurança aqueles que obtêm a maior parte delas são elites o resto é massa bom ao formular o conceito de elite Leswell faz referência explícita a tradição de Mosca Pareto e Michels no livro posterior escrito em colaboração com Abraham Kaplan Power and Society Poder e Sociedade 1950 articulando melhor o conceito distingue a verdadeira elite que é constituída por aqueles que tem o poder maior numa sociedade da elite média constituída por aqueles que tem o poder inferior e da massa constituída por aqueles que tem o poder menor não hesita em afirmar que os membros da elite são ordinariamente menos numerosos que os da massa certo os membros da elite são menos numerosos do que a massa lógico isso é uma coisa óbvia distingue as várias formas de domínio em que o poder numa sociedade é controlado e exercido à base de vários tipos de elite uma elite de funcionários dá lugar a uma forma burocrática de domínio uma elite de nobres dá lugar a forma aristocrática de domínio e de especialistas a tecnocracia etc etc nega sem hesitação que a introdução do conceito de elite feche de antemão a possibilidade de conceber um tipo de governo democrático e reforça o princípio já enunciado por Mosca segundo o qual a democracidade de uma estrutura social não depende do fato de existir ou não existir uma elite mas das relações que decorrem entre a elite e a massa do modo como a elite é recrutada e do modo como exerce seu poder então aqui a gente já vê uma visão um pouco mais abrandada sem aquele aquela coisa muito a ferro e fogo catastrofista da relação impossível da elite com a massa não você pode admitir que é uma elite mas não necessariamente isso implica em desmontar completamente a democracia ainda há possibilidade da democracia subsistir nisto aqui pelo menos é o que eu penso atualmente mas vamos ver além disso não obstante a autoridade de Leswell a sociologia americana oficial e acadêmica sempre olhou as teorias elitistas como uma certa suspeita o elitismo em seu sentido originário deve a sua divulgação nos Estados Unidos sobretudo a dois livros extra moênia cuja popularidade foi muito maior do que os produtos que saem das instituições universitárias ele vai citar aqui a revolução dos managers em 1941 de James Burhan The Power Elite do Wright Mills e ele vai falar desse primeiro autor aqui do James Burhan ele fala que embora Burhan estivesse ligado à tradição dos fundadores ele mesmo revelou num livro publicado alguns anos depois Os Maquiavélicos em 1947 que partindo da contraposição entre a concepção idealista da política personalizada por Dante e a realista personalizada por Maquiavel peseu o elogio e aí ao pensamento portanto de que a teoria das elites é uma visão mais realista maquiavélica peseu a elogio dos novos maquiavélicos que são precisamente além de Sorrell Mosca Parito e Michels então a interpretação geral da história em que esse fundamento afortunadíssimo livro sobre a revolução dos managers é elitista cada sociedade é caracterizada pelo fato de ser dominada por um grupo de poder que ele coloca aqui como ruling class interessante essa terminologia vou passar a usar ela agora que tem certas características onde existe tal grupo de controle um grupo que em antítese com o resto da sociedade tem maior medida o controle do acesso aos instrumentos de produção e um tratamento preferencial na distribuição dos produtos destes instrumentos podemos falar desse grupo como de um grupo socialmente dominante ou do ruling class desta sociedade a revolução ruling class gostei gostei desse conceito a revolução social de nosso tempo que ele descreve e profetiza consiste na passagem de uma classe dominante e das burgueses e dos burgueses capitalistas para outra a dos managers a história é a sucessão variada de uma classe dominante para outra eu acho muito reducionista isso o fenômeno não pode ser resumido só a isso a tentativa de fazer essas leituras gera uma visão muito engessada desses tais intérpretes da realidade eu não sei eu não gosto de fechar muito essas questões principalmente de uma forma universal fatalista não gosto disso porque para mim o mundo é um campo de possibilidades não um campo de potências que fatalmente se tornarão um ato ou fatalmente sempre sucumbiremos a essa perspectiva do domínio de uma elite sei lá contra a imagem idílica de uma América como o paraíso do homem comum Light News parte da contraposição entre o homem comum definido como aquele cujos poderes são limitados pelo mundo cotidiano em que vive e que parece frequentemente ser movido por forças que não pode compreender nem controlar mas ele parece que compreende estou enganado e a elite no poder porque se o cara fala dos homens é como se ele fosse uma outra coisa mas ele também é um homem estou enganado e a elite no poder é composta de homens que se acham em posições tais que lhes é possível transcender o ambiente do homem comum claro aí é a elite mas o Wright Mills faz parte de um terceiro grupo que é aquele que olha para os dois como se estivesse fora esse esquema bom e ocupam essa elite ocupa aquelas posições estratégicas da estrutura social em que estão atualmente concentrados os instrumentos de poder a riqueza e a celebridade com uma análise histórica e sociológica procura demonstrar que atualmente os Estados Unidos são dominados por um restrito grupo de poder que constitui precisamente a elite no poder e é composta por aqueles que ocupam as posições chaves nos três setores economia exército e política imagina só estes constituem uma elite no poder porque contrariamente ao que aparece ou se faz crer estão ligados uns aos outros por razões sociais familiares econômicas e sustentam-se e se reforçam uns aos outros tendem sempre mais a concentrar seus instrumentos de poder em instituições centralizadas e interdependentes isso me lembra aquela teoria das famílias dinásticas que diz que há uma elite que não aparece porque se ela aparece ela se torna alvo de combate se ela não aparece mas ainda assim atua por debaixo dos panos então ela tem o privilégio de não ser alvo de ataques porque tudo fica no campo da teoria da conspiração a gente não sabe se é se não é entendeu mas ninguém pode negar que de fato existem aqueles tais grupos clubes de elites como pense por exemplo no clube Bilderberg da vida é um clube bom, existe você quer que eu negue que existe o negócio existe agora qual o nível de influência que esse pessoal tem e por que que eles se reúnem bom dizem que é só uma reunião discreta com um teor do tipo vamos discutir o futuro da humanidade mas até que ponto esses não eleitos tem alguma influência no mundo fica a pergunta né mas não dá pra você chegar aqui e dizer não existe porque existe vou fazer o que se o negócio existe você quer que eu negue pô não dá né e ele diz assim deixa eu só voltar um pouquinho com uma avaliação cinética que lembra de modo surpreendente a tese de mosca sobre as minorias organizadas contra as maiorias desorganizadas Wright Mills escreve no sistema americano do poder a cúpula é muito mais unida e poderosa e a base é muito mais desunida e impotente do que supõe geralmente aqueles que se deixam distrair na observação dos extratos médios do próprio poder extratos não exprimem a vontade da base nem determinam as decisões da cúpula é meu amigo o o Huntington chamava isso aqui de cosmocratas já falei tantas vezes isso com o meu chato mas é verdade quinta parte do artigo os críticos democráticos e os críticos marxistas eu fico meio bolado com essa enciclopédia do Norberto Bob porque eles levam muito a sério o marxismo eu acho isso meio sem sentido sabe porque primeiro que vamos combinar que o comunismo foi a causa teórica para massacres no mundo inteiro então enfim né não dá para esquecer isso em nome de uma teoria que por mais que ela pareça sofisticada deixa isso para lá vamos continuar lendo aqui e façamos os juízos posterior à leitura o Bob vai dizer o modo polêmico e talvez provocante com que a tese de Wright Mills foi apresentada deu oportunidade a um debate em torno do conceito de elite e em geral em torno da validade do elitismo como teoria científica o conceito de elite no poder foi criticado pelas duas partes opostas primeiros liberais negam a unidade da elite no poder quer dizer negam que o poder na sociedade americana esteja reunido num grupo monolítico segundo a tese que foi chamada por retorção polêmica do três ele coloca um C aqui entre aspas ah sim os três C's é exatamente isso consciência coesão conspiração aí quando você está falando de liberais vocês já sabem o que a gente está dizendo aqui os liberais naquele sentido que vocês já conhecem muito bem que tem essa apreensão de caráter progressista bom e opõe a ela a teoria que foi de variadas maneiras denominada pluralística poliárquica e até como antítese do monolitismo de política porque meio que dá a entender que tudo está se afunilando na teoria das elites tudo está se afunilando a um grupo menor menor e menor e tal será que é assim mesmo? bom eles estão reclamando dizendo que não é assim os radicais ou melhor dizendo os marxistas ao contrário defendem pelo menos aqui o Bob deixou bem claro que os marxistas são radicais ok valeu Bob muito bom isso defendem que a elite no poder não se encontra de verdade articulada nos três setores indicados por Mills porque a classe dominante é uma só dos detentores do poder econômico aliás naquele livro que eu falei para vocês já do Carl Hodges esse cara me vem com essa teoria aqui pelo menos assim dá a entender que ele está seguindo isso aqui na obra dele sobre o capitalismo o capitalismo o que a única coisa que eles querem é ganhar mais dinheiro será que é essa a única motivação bicho na moral né ai 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 não dá para admitir um troço desse porque os caras são trilionários os caras querem mais dinheiro é só esse o motivo porra não dá né quero fazer espantário também dos argumentos do cara lá mas sei lá né ele dá outros motivos também apesar de tudo bom o mais autorizado representante da primeira crítica é Robert Dow o qual num ensaio intitulado a crítica ruling elite model em 1958 aparecido dois anos depois do livro de Robert Mills defendeu que a hipótese da existência de uma elite no poder pode ser aprovada se primeiro a hipotética ruling elite foram um grupo bem definido e segundo houver uma amostragem suficiente de casos de decisões fundamentais e que as preferências da hipotética elite contrastam com a de outro grupo terceiro em todos esses casos as preferências da hipotética elite prevalecem como nem o primeiro nem o terceiro ponto foram até agora empiricamente provados a teoria da elite do poder não tem segundo Dow fundamento científico então a primeira hipótese é que a ruling class for um grupo bem definido e a segunda é que em todos esses casos as preferências da elite prevaleçam mas se ele for um grupo bem definido eles vão ficar de fora do ser um poder super político não vai ser um poder que está aparecendo para você ver identificar deflagrar estudar criticar eu penso que há um ponto correto aqui na crítica dele que a gente não pode colocar essas coisas como necessariamente sempre necessariamente haverá um afunilamento não acho que isso seja assim mas eu também acho que pode existir um afunilamento e que se isso de fato é dessa maneira devemos compreender que este tal não vai ficar aí tão deflagrado como você quereria enfim bom mas ele fala aqui da segunda crítica que se fez interpretar Paul and Suezie Power Elite or Ruling Class na verdade tem uma pergunta Power Elite or Ruling Class 1956 a obra o qual acha que Wright Mills superestimou o papel dos militares e dos políticos de profissão ele defende que nos Estados Unidos existem não três elites setoriais unidas numa elite do poder mas uma classe dominante no sentido marxista da palavra que para compreender é necessário estudar todo o sistema do capitalismo monopolista e não os domínios separados da vida social norte-americana ele critica globalmente a teoria das elites como uma coisa que tira inevitavelmente a atenção dos problemas da estrutura e do processo social e leva a procurar causas externas nos problemas sociais é cara esse escrito marxista ninguém aguenta né bicha bom aí vai falar aqui das críticas dos liberais a crítica dos liberais não conduz necessariamente a uma negação radical do elitismo ok ela não nega que existam elites ou que até numa sociedade democrática exista uma contraposição permanente entre aqueles que tem o poder e aqueles que não tem e que numa sociedade extremamente complexa e fundamentalmente conflituosa como a americana existe apenas uma elite eu acho que faz sentido esse tipo de crítica aqui bom enfim nega que não apenas o elitismo mas o monolitismo monolitismo existe retomando a tradição iniciada por mosca que distinguiu como se disse entre elites aristocrático aristocrático autocráticas e elites democrático liberais então meio que ele está dizendo assim né olha nós podemos ele aqui os liberais né nós podemos admitir uma elite democrática liberal que não vai implicar em uma aristocracia autocrática nem toda elite vai terminar sendo uma aristocracia autocrática certo porque seria mesmo que você pensar pô esses caras aqui estão afunilados de uma elite eles vão se tornar cesarianos vai ter um César vai ser um quase um império romano não necessariamente é mesmo que eles possam até desejar um federalismo global que é um desejo mais do que verídico muitos intelectuais falam disso agora isso daqui não vai ser pra amanhã vai ser pra décadas a fio quem sabe 2050 em diante alguém possa falar com mais seriedade sobre esse tema enfim né ele fala aqui ó retomando a tradição iniciada por Mosca blá 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 eles dizem que as aristocratas das elites democráticas liberais prosseguida por Laswell que consideram perfeitamente compatível a existência das elites com o funcionamento do regime democrático essa teoria se religa a concepção de Joseph Schumpter segundo a qual aquilo que caracteriza o regime democrático é um método e mais exatamente um método que permite a cada indivíduo ou grupos rivais lutar pela conquista do poder em concorrência entre si através de uma competição que tem por objetivo o voto popular assim cara que fique claro que uma elite existe ponto isso está encarnado no fórum econômico mundial agora isso implicará necessariamente numa autocracia fica a pergunta que não quer calar aí que é o ponto tem gente que diz que não bom mas eu acho que já tem muita coisa ruim dessa tal elite eu não estou dizendo aqui o nível de afunilamento que eles tem eu não sei calcular isso mas o que eu sei é que males já estão aparecendo na sociedade por conta dessa casta de pessoas que se acham com superioridade moral digamos assim de resto Carmen Hein numa análise escrita por volta de 1950 publicada isso a gente está falando lá atrás é claro que o contexto hoje por exemplo quando eu falo do fórum econômico mundial o troço surgiu em 1970 esses caras estão falando aqui da teoria das elites antes por exemplo dos fóruns que ocorrem da voz então a gente precisa se situar temporalmente aqui também para não cometer equívocos por exemplo Carmen Hein está falando em 1950 uma obra que foi publicada posteriormente sobre o processo de democratização da sociedade contemporânea tinha afirmado repetindo mosca a democracia não implica que não haja elites ponto implica sim em certo princípio específico de formação das elites e considerava este princípio justamente com o princípio de igualdade de todos os homens e o de autonomia dos indivíduos uma das características fundamentais da democracia moderna estudioso da teoria de Pareto também Raymond Aron voltou repetidamente nos últimos anos a esse tema a começar pelo artigo que ele vai falar aqui sobre justamente o ruling class onde entre outras coisas escreve o seguinte a diferença fundamental entre uma sociedade de tipo soviético e uma do tipo ocidental é que a primeira tem uma elite unificada enquanto que a última tem uma elite dividida então meus amigos a elite dividida é a ocidental e a unificada é a soviética em tempos de guerra fria para terminar com um artigo socioclass ruling class que contrapõe as sociedades industriais do ocidente a sociedade industrial da união soviética com base na diferença entre oligarquia desintegrada e oligarquia unificada num partido único cara mas pensar numa sociedade ocidental de partido único é bizarro demais acho que ninguém aceitaria um troço desse aqui no ocidente cara tem que fazer muita lavagem cerebral pro povo aceitar isso na minha geração com certeza isso não vai acontecer em substância a crítica do elitismo monolítico terminou por dar origem a uma concepção desmistificada realista desencantada da democracia que no fundo vai virar o que China porque na China se a gente disser pra ser realista aqui do ponto de vista maquiavélico cara então esquece a democracia o capitalismo é capitalismo de estado mesmo e o mundo segue nesse rumo mas com a alta tecnologia que a China tem hoje pra dominar até o que o indivíduo tá pensando porque cada pessoa aqui no planeta Terra já tem um um perfil bem traçado pelo algoritmo da internet então formas de controle é o que não faltam hoje é assustador a gente pensar na teoria de elite mesmo do Mosca que é um pouco mais ameno nisso a luz da alta tecnologia que temos no mundo é bizarro até quando você pensa numa suposta singularidade da inteligência artificial aí vai ser mais bizarro aí já fica difícil até de fazer prognósticos futuros bom deixa eu ver onde eu tava aqui só repetir essa parte aqui em substância a crítica do elitismo monolítico terminou por dar origem a uma concepção desmistificada realista desencantada da democracia que foi batizada e recentemente criticada com o nome de elitismo democrático elitismo democrático não tinha jeito de não virar a chacota e cujas principais conotações são a concorrência das elites políticas pelo menos tem de vir concorrência entre elites o que é uma caramba é uma mancha para a democracia um troço desse mas enfim não tem outro jeito o fato de que essas elites devem dar conta de sua ação periódica junto aos eleitores enfim os eleitores vão ter voz nesse sentido e sejam diversamente acessíveis aos pedidos que vêm das classes inferiores pelo menos da vazão a uma democracia mais deliberativa para que essas elites não dominem tanto quanto querem de fato fazê-lo apesar de haver uma disputa entre elas diferentemente da crítica dos pluralistas a crítica proveniente dos marxistas bastaria lembrar voltando um pouco atrás bem além da polêmica de Wright Mills e Swayze os juízos acutilantes de Lukács e de Gramsci sobre a obra de Michels e recentemente as objeções levantadas pelo grego Nikos Polatzas isso em 1968 funda-se sobre uma interpretação radicalmente diversa da sociedade entendida como conjunto de relações entre dominantes e dominados por meio de instrumentos analíticos diversos e conduz a uma verdadeira teoria alternativa que é interessante confrontar com a teoria das elites nas duas versões monista e pluralista então aqui a gente já tem até uma sacada interessante para memorizar a teoria das elites tem uma versão monista e uma versão pluralista principalmente no ocidente que supostamente é essa versão pluralista mas que ainda assim alguns dizem que pode haver um funilamento mesmo ali e que convém manter bem distinta para não cair em confusões e simplificações deformantes enquanto a teoria elitista parte como já se viu da contraposição entre elite e massa distintas entre si como elemento passivo da sociedade limita o elemento conflitual ao conflito interno das elites a teoria blá 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 a teoria marxista parte da contraposição entre as duas classes blá 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 antagônicas dos donos dos instrumentos de produção blá 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 do proletário nhenhenhenhen ai eu não aguento essa história na moral dos movimentos históricos do determinismo fatalista do Karl Marx blá 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 na visão elitista da sociedade a relação entre elite e massa não é necessariamente antagônica na sua tentativa de fixar uma tipologia das diversas sociedades partindo da dicotomia elite-massa William Kohlhauser não sei se assiste o que fala o nome dele toma em consideração por um lado a maior ou menor possibilidade de que as elites tem de ser influenciadas pelas massas e por outra a maior ou menor possibilidade que tem as massas de ser mobilizadas pela elite é a gente pode pensar sim que a elite possa ser influenciada pela massa ou possa ser influenciada por algo muito espontâneo na massa eu não acho que a elite tenha o poder mesmo considerando a psicologia das massas que é um tema assustador de se estudar mas ainda assim eu acredito que que possa haver uma reciprocidade mesmo nesse nível bom nenhuma dessas duas relações é uma relação antagônica como a que é posta em relevo especial pela teoria marxista ainda enquanto a teoria marxista para encontrar os elementos constitutivos e determinantes do movimento social remonta a forma de produção e ao momento estrutural e ao momento estrutural já a teoria elitista individua o elemento determinante da desigualdade social que caracteriza toda a sociedade existente e que já existiu na diversa distribuição do poder com particular destaque para o poder político isto é no momento em que um marxista consideraria superestrutural questão da superestrutura da infraestrutura econômica da superestrutura e das suas cortinas de fumaça como diria marx nesse sentido se pronunciou também um outro autor aqui Ralph Daringdorf ou Daringdorf o qual criticando Marx e ligando-se explicitamente aos teóricos das elites defende em seu livro classes e conflitos de classes na sociedade industrial em 1957 que é a autoridade e não a propriedade ou seja o poder de comando que consegue obediência e é a causa da formação das classes sociais das desigualdades e dos conflitos deixa eu ver aqui melhor sobre esse autor pesquisar aqui no Google eu já devia ter marcado isso antes de ler pra vocês aqui mas o tempo urge então às vezes não dá tempo ele foi um sociólogo alemão radicado no Reino Unido bom nasceu na Alemanha morreu na Alemanha apesar de tudo então tá deixa eu ver se eu consigo tentar entender um pouco a pronúncia desse nome aqui em alemão sempre é bom a gente destacar o nome da melhor forma possível Dachendorf sei lá mais ou menos isso Dachendorf é o Ralf Dachendorf em crítica a Karl Marx dessa premissa continua Bob dizendo aqui tira a consequência de que é possível identificar os contendores de um certo tipo de conflito quando se consegue individualizar aqueles que ocupam as posições de domínio e de subordinação numa determinada associação Dachendorf na verdade propondo substituir o critério de distribuição do poder pelo da distribuição da propriedade para explicar a divisão da sociedade em grupos opostos exprime bastante bem uma forma atualizada da interpretação elitista da sociedade em oposição direta à interpretação mantida pelos clássicos do marxismo bom enfim agora estou aqui já na sexta parte do artigo verificação empírica investigações sobre as elites das comunidades locais vejamos para além das discussões teóricas que a concepção elitista da sociedade levantou e continua a levantar tem se afirmado nestes últimos 20 anos nos Estados Unidos a tendência em verificar a validade da teoria da base de pesquisas empíricas que foram dirigidas por razões técnicas facilmente compreensíveis ao estudo dos grupos de poder de comunidade de pequena ou grande dimensão tal como as administrações municipais sindicais e profissionais tenta ver como isso acontece na realidade do ponto de vista até quase laboratorial penso eu vamos ver o que vai concluir aqui como primeiro exemplo importante e de certo modo antecipador do estudo das elites de um centro urbano deve-se mencionar a pesquisa de Floyd Hunter que desenvolveu lá em Atlanta na Georgia isso foi em 1953 e que se seguiram muitas outras mas a pesquisa mais conhecida é a de Robert Down já citado aqui que fez alguns anos depois em Nova York isso aqui em 1961 e da qual tirou entre outras coisas a convicção pouco antes lembrada que a teoria de uma única elite no poder que tinha causado tanto barulho através da obra de Wright Mills é empiricamente falsa segundo o que ele dizia além disso quem das pesquisas empiricamente até agora realizadas quisesse tirar uma confirmação da prepoderância de uma das interpretações da teoria elitista sobre outra ou seja entre a interpretação monista e pluralista chegaria a uma desilusão das duas pesquisas mencionadas tanto a de Hunter como a de Down são as duas seguras uma em manter a tese monística e outra em manter a tese pluralística então não resolveu o problema não se disse que aquilo que vale numa comunidade vale também na outra comunidade toda a teoria descendo do céu das abstrações para a terra da pesquisa de campo da concreção é forçada a perder alguma coisa da sua rigidez e de sua pretensão de validade universal por isso que eu falo há um problema quando você universaliza essa ideia de que tudo que todo fenômeno humano se dará sempre da mesma forma o mundo é um campo de possibilidades é claro que o fenômeno hoje penso eu é claramente elitista mas não sei se no século que vem as coisas vão continuar sendo assim entende eu não posso universalizar isso bom mas ele diz aqui poder-se-ia assim chegar à conclusão de que a distinção entre monistas e pluralistas é uma distinção teórica talvez ideológica olha só e que ao contrário empiricamente tem razão tanto os monistas quanto os pluralistas observou-se também é porque as duas coisas podem acontecer observou-se também que as diversas conclusões a que chegou Hunter e Dow podem depender também das diferenças técnicas adotadas por um e por outro para identificar os componentes do grupo de poder da cidade selecionada Hunter dirigiu-se a um certo número de pessoas influentes da cidade e pediu-lhes que indicassem quem achavam que eram os poderosos da cidade é um método reputacional Dow por sua vez examinou o íter de algumas decisões sobre problemas particularmente relevantes para a cidade escolhida com uma mostra e observou que grupos de interesse prevaleceram é o método decisional nenhum dos métodos portanto enfim escapou da crítica o primeiro foi criticado por não distinguir o poder reputado do poder real e por ser mais levado a identificar o poder potencial que o poder real contra o segundo foi levantada a objeção de que a influência de um grupo de poder não se explica apenas pelas decisões que consegue tomar mas também pelas decisões que consegue impedir que sejam tomadas é provável conforme recentemente já foi observado que o melhor modo para identificar um grupo de poder consiste em utilizar os dois métodos e que não são de fato incompatíveis mas que ao contrário se integram muito bem eu não sei como é que ficou as posteriores pesquisas de campo a esse respeito se alguém tiver alguma informação sobre isso ou então eu futuramente vou pesquisar mais a fundo para saber e no sétimo subtítulo aqui do artigo definido como as características positivas e negativas da teoria vamos lá então para fechar aqui esse artigo não obstante as divergências que dividem os defensores da teoria das elites pode-se indicar a título de conclusão alguns traços comuns que servem para distinguir essa teoria que há dezenas de anos representa com sucesso alternado uma tendência constante na ciência política primeiro em toda a sociedade organizada as relações entre indivíduos ou grupos que a caracterizam são relações de desigualdades porque será as pessoas são diferentes talvez segundo a causa principal da desigualdade está na distribuição desigual do poder não é da renda ou seja no fato de que o poder tende a ficar concentrado nas mãos de um grupo restrito de pessoas envolve economia mas não só óbvio que não é só isso se você tiver uma nota de 100 dólares na mão e um outro cara tiver um 38 apontando pra tua cara não vai adiantar você ter essa nota de 100 dólares ela não vai te proteger na verdade ela vai ser tomada aí quem tiver aí o sujeito vai ter não só o 38 quanto a nota de 100 dólares 3 entre as várias formas de poder o mais determinante é o poder político certo? não é o poder econômico é o poder político eles estão completamente certos 4 aqueles que detêm o poder especialmente o poder político ou seja a classe política propriamente dita são sempre uma minoria mas é o que eu falo a gente pode pensar também em poderes super políticos não acho impossível não acho teoria da conspiração não acho exagero pensar nesse nível mas continua sendo um poder político mesmo assim quinto uma das causas principais porque uma minoria consegue dominar um número bem maior de pessoas está no fato de que os membros da classe política sendo poucos e tendo interesses comuns tem ligames entre si e são solidários pelo menos na manutenção das regras do jogo que permitem ora a uns ora a outros exercícios alternativos do poder você pode pensar num partido republicano num partido democrata na alternância de poderes você acha que isso não é teoria das elites? é porque nos Estados Unidos tem outros partidos além desses dois mas eles são hegemônicos há mérito nisso? é historicamente sim a história do partido democrata é a história do partido republicano dá esses dois partidos muito maior força sexto um regime se diferencia de outros na base do modo diferente como as elites surgem desenvolvem-se e decaem na base da forma diferente como se organizam e na base da forma diferente com que exercem o poder sétimo o elemento oposto à elite ou à não-elite é a massa a qual constitui o conjunto das pessoas que não tem poder não estão articuladas na verdade ou pelo menos não tem um poder politicamente relevante são numericamente a maioria mas não são organizados ou são organizadas por aqueles que participam do poder da classe dominante e estão portanto a serviço da classe dominante o famoso gado pode mugir meu filho porque tem muito gado é triste essa realidade mas fazer o que eu não quero estar na condição de gado a gente pode criticar mas sair da condição de massa é que é o problema a teoria da sociedade de massa é a contrapartida da teoria das elites e ambas se desenvolveram neste último século paralelamente então você tem também a teoria de massa que eu não li ainda aqui mas que pode ser compatível com a teoria da elite na verdade é enfim negativamente o que as várias teorias elitistas têm em comum é por um lado a crítica da ideologia democrática radical faz sentido segundo a qual é possível uma sociedade em que o poder seja exercido efetivamente pela maioria mas isso aqui é meio utópico e por outro lado a crítica da teoria marxista segundo a qual estando o poder ligado à propriedade pelos meios de produção é possível uma sociedade fundada sobre o poder da maioria ou seja sobre o poder de todo o povo desde o momento em que a propriedade dos meios de produção seja coletivizada a utopia do Karl Marx que os marxistas ainda acreditam os mais ortodoxos diria eles esqueceram da importância da dialética são tão dialéticos que se negam as resoluções e resultados da própria dialética fica difícil bom como a teoria realista da política ela mantém firme a tese segundo a qual o poder pertence sempre a uma minoria e a única diferença entre um regime e outro está na presença de minorias em competição entre si ideologicamente nascida como reação contra o advento temido da sociedade de massa e portanto não só contra a democracia substancial mas também contra a democracia formal a sua principal função histórica mais do que esgotada foi a de denunciar de vez em quando as sempre renascentes ilusões de uma teoria de uma democracia integral como uma coisa utópica se na sua face ideológica pode ter contribuído para obstacular o avanço de uma transformação democrática da sociedade no sentido em que a democracia e a existência de uma classe política minoritária não são incompatíveis na sua face realista contribuiu e contribui ainda hoje para descobrir e colocar a nu o fingimento da democracia manipulada eu acho que é um é um belo argumento a teoria das elites contra a demagogia porque a democracia comumente se torna uma demagogia na boca de populistas inescrupulosos que temos não só no Brasil mas no mundo inteiro então é isso um ótimo texto tão importante para nós refletirmos essas circunstâncias e colocar nossa fé em Deus porque está difícil aqui no mundinho mas é isso gente é interessante o tema e espero que vocês possam continuar estudando sobre filosofia política e não se contentar com esses debates rasos que acontecem pela internet em geral um abraço a todos e até próximos áudios tchau 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 tchau